Saudações, neste vídeo mostrarei uma fratura por hiperextensão da porção anterior inferior do corpo vertebral de C6. Também é denominada fratura em gota por hiperextensão. Temos aqui uma tomografia computadorizada da coluna cervical, reconstrução MPR no plano sagital, janela e filtro de osso. Temos aqui C2, C3, C4, C5, C6 e veja aqui o pequeno fragmento fraturado e avulsionado. O que acontece é que você tem um ligamento bem espesso, que é o ligamento longitudinal anterior. A gente não consegue ver ele na tomografia, mas ele fica aqui unindo a face anterior dos corpos vertebrais. E ele é muito espesso, então quando o paciente faz a hiperextensão, isto é, a coluna vem para trás, eles seguram aqui e acabam arrancando esse fragmento ósseo da porção anterior inferior do corpo vertebral. A lesão por hiperextensão. Isso aqui é uma imagem muito típica. Aqui na reconstrução MPR no plano coronal, a imagem não fica muito bonita, mas é exatamente este fragmento aqui que foi avulsionado. Na imagem axial, no corte axial também a imagem não fica muito bonita, mas é este aqui o fragmento que foi avulsionado. O principal é a imagem no plano sagital. Aqui sagital com janela de tecidos moles também mostra lesão, ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.